E ainda falando em saúde, hoje foi instituída a Política Nacional de Saúde do Trabalhador. A ideia é reduzir o número de mortes causadas pelos acidentes de trabalho. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Paulo La Salve. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Segundo a Previdência Social, o número de mortes no ambiente de trabalho no Brasil varia entre 2.500 e 2.700 mortes por ano. Quem tem mais detalhes sobre este assunto e a Política Nacional publicada hoje no Diário Oficial da União é Carlos Vaz, Coordenador-Geral de Saúde do Ministério da Saúde. Carlos, esse número de mortes pode ser ainda maior no país do que as 2.500, 2.700, que é a estatística da Previdência Social. E quais são as doenças mais comuns no ambiente de trabalho no Brasil? Ok, boa noite a todos. Realmente, um detalhe importante é que essa estatística da Previdência Social, ela se refere apenas aos trabalhadores que são segurados, tem carteira de trabalho, pela consolidação das leis do trabalho. E essa população hoje é uma população, em relação à população total brasileira, de 40% a 50%. Então, existe uma parcela grande da população brasileira que trabalha, que não está coberta por essas estatísticas. E o Ministério da Saúde tem feito um esforço de estar capacitando as unidades de saúde para estar fazendo essa identificação, não só desses trabalhadores regidos pela consolidação das leis do trabalho, mas outros trabalhadores que escapam a essa fonte de informação. Então, a tendência é realmente a gente, num quadro mais fidedigno, ter um número maior de acidentados. Hoje, as questões que são mais importantes nesse campo da saúde do trabalhador são os próprios acidentes de trabalho, típicos, que acontecem na atividade industrial, comercial, de serviços, entre outros. Os próprios acidentes de trânsito, hoje, embora tenha essa qualificação de acidente de trânsito, boa parte deles também é relacionada ao trabalho, porque acontecem com pessoas que estão indo ou voltando do trabalho ou são pessoas que sua atividade se desenvolve no trânsito, como, por exemplo, os motoristas de ônibus, taxistas, motoqueiros. Então, essa é uma percentagem bastante importante. Agora, Carlos, a política nacional publicada hoje no Diário Oficial da União pode ajudar o governo federal, os estados e municípios a diminuir esse número de mortes, a identificar melhor quais são as doenças nos diferentes ambientes de trabalho. Como que essa política vai se articular? Perfeito, com certeza. Exatamente, o objetivo da política é estar organizando as ações do Sistema Único de Saúde nas suas três esferas, Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde. Já existe um trabalho desenvolvido desde a década de 70 nesse campo pelo SUS, claro que existe muito a avançar. E a perspectiva principal, acho que a política coloca, é que não cabe ao Sistema Único de Saúde simplesmente ficar nas unidades de saúde recebendo acidentados ou adoentados, e sim estar fazendo ações nos ambientes de trabalho que transformem para melhor aquelas condições em que os trabalhadores estão expostos. Então, a perspectiva é estar capacitando as secretarias para que a saúde possa estar intervindo nos ambientes de trabalho, eliminando riscos, reduzindo riscos e aí fazendo com que os acidentes e os adoecimentos aconteçam em uma percentagem menor do que acontece hoje. Muito obrigado pela entrevista, Carlos. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Obrigado.